Mais uma pressão aí ó, pra tocar no seu paredão Aumenta o volume vai Alô Biti Oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu já acabei sentado Mas tu sentaste porque quem sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar conta até três Se passaram três segundos, agora falta nove meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a cereca pro bandido Quem mandou tu dar a cereca pro bandido Olha a pega, olha o swing aí ó Ela toca, ela só que é o subvenido 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 Põe o swing! Desce, desce, muito forte que a cereca É a cereca pro tereca pro tereca É chica, chica, soca, soca, ela só se envolvido Ela só se envolvido, ela só se envolvido Ninguém mandou soldar, a sereca foi bandido Ninguém mandou soldar, a sereca foi bandido Pra tocar no paredão aí, ó Ela no vaquero mix, jogando aqui das 4 e 10, gravando tudo, é O RW Produções, eu quero ver como é que ele Na pré, oi, oi, mulher, por que tá me ligando? É só lá daquele dia que eu me acabei sentindo Quatrocentais, por que quem sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora falta nove meses Engravidou, vai ser um menino Engravidou, vai ser um menino Ninguém mandou soldar, a sereca foi bandido Ninguém mandou soldar, a sereca, a sereca, a sereca E quem mandou soldar, a sereca foi bandido Ninguém mandou pegar, mas pega o empadinho Tu sabe quem é, né? É Lucas Pinsadinha, pra pé pra tocar no paredão, paredão Eu tô ouvindo o espaço de Elzo Bota na pegada que estourou Estourou Galera, massa do Juazeiro do Norte, avisa que nós estamos chegando, né? Pra tocar no paredão, paredão Asga Pra tocar no paredão, paredão